E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Joseph e nesse vídeo ensinarei vocês a estarem limpando aí o histórico de vídeos assistidos no YouTube. Mas antes queria pedir na humildade pra você se inscrever no nosso canal e queria pedir também pra você tá deixando um like no nosso vídeo. Então vamos lá. Primeiro de tudo você tem que estar logado aí na sua conta do YouTube, ok? Após estar logado na sua conta você vai simplesmente clicar aqui nesses três tracinhos que tem aqui no canto superior esquerdo. Após clicar vai aparecer aqui essas opções de início, em alta e inscrições. Mas aqui em biblioteca vai ter a opção de histórico, na qual você pode estar dando um clique e então aguarda carregar. Após carregar vai aparecer aqui então um histórico pra você. E aqui do lado direito vai ter a opção de excluir todo o histórico de exibição. Então basta você tá clicando aqui, ok? Então veja aqui em cima que é tipo de histórico, tá marcado aqui a opção histórico de exibição. Se fosse histórico de pesquisa, eu marcaria aqui a opção de histórico de pesquisa, onde vocês podem estar vendo aqui a mãozinha. E então clicaria aqui e seria a opção de excluir todo o histórico de pesquisa. Mas o intuito é excluir histórico de exibição, então clicamos aqui em excluir todo o histórico de exibição. Clicamos em limpar histórico de exibição. Então aguardamos e pronto. Todo o histórico de exibição foi excluído. Então é isso, espero ter ajudado você com mais esse vídeo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, peço uma humildade que se inscreva e que também deixe um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.